Olá, meu nome é Rodrigo Almeida, professor de Matemática da Rede Cromos de Ensino. Vou estar resolvendo a questão 150 do Caderno Amarelo. Vem comigo! O serviço de meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite três tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40 graus Celsius. O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30 graus Celsius. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25 graus Celsius. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então aqui se encontra o gráfico, onde o eixo Y representa a temperatura, eu tenho o eixo X que representa os dias, mas é misto aqui. Eu também tenho outro eixo que seria junto, paralelo ao Y, né? Que representa a umidade relativa do ar em porcentagem. Bom, decorrido os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Então, dia 1. Vamos lá e marcamos o dia 1. Observe que os dias estão espaçados de 2 e 2, então entre eles é o dia 1. Então, o dia 1, um alerta cinza. Qual que é a situação do alerta ser cinza? A temperatura é inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. Então, vamos identificar aqui. Observe que a temperatura é a linha e a umidade relativa do ar é o pontilhar. Então, a linha, aqui também o espaçamento é de 20 em 20, então a metade que foi marcado no gráfico só não tinha um número. Vale 10, então, cada espaçamento desse aqui, de 10 unidades. Então, aqui são 10 graus Celsius, logo está abaixo de 10 graus Celsius. E a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 40%. Observe que a umidade relativa do ar se encontra aqui, inferior a 40%, então, verdadeira. Dia 12, alerta laranja. Vamos lá no dia 12, chegamos no dia 12 e conseguimos achar os pontos do gráfico. Mais uma vez, temperatura linha, ela se encontra aqui exatamente no 40%. E aqui eu tenho a temperatura, a umidade relativa do ar em 20%, né, que é inferior a 30%. Nós vamos deixar esse dia 12 para a gente analisar no final. Vamos para o próximo, dia 13. Dia 13, está aqui. Você tem, novamente, temperatura linha, se encontra aqui, né, aonde ela está sendo superior a 40%, então, beleza, ok, superior a 40%, só que a umidade relativa do ar tinha que ser inferior a 25%. Na hora que eu olho a umidade relativa do ar, está em 40%, então, se torna falso, porque a umidade não está de acordo com o texto. Bom, nós marcamos um asterisco para o dia 12 e vamos entender isso daqui. Na hora que o texto fala para mim que está entre 35% e 40%, eu entendo que o intervalo é entre eles, eu não considero os extremos. Mas, ao mesmo tempo, o próprio exercício, na sua explicação, diz que para o alerta vermelho tem que ser superior a 40%. Ao entendermos que é superior a 40%, a temperatura de 40% ia ficar vaga, ou seja, ela não ia existir. Isso não pode acontecer. Então, entendemos que, para ser laranja, tem que ser entre 35% e 40%, e por causa dessa condição que o texto me informa, o 40 graus Celsius tem que estar em cima do alerta laranja, já que o alerta vermelho tem que ser superior a 40% que o texto afirma. Dessa forma, eu percebo, então, que o dia 12 também foi verdadeiro, fazendo com que as alternativas que eu tenho de dias corretos é para o dia 1 e para o dia 12. Então, procurando a resposta, está aqui, ser de Cristo, porque Ele é mais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.